Uhul! Olha a frutinha, mini melancia! Mais detalhes logo após a vinheta, entendeu? Aí tem mim, mas o link estátou! Roda a vinheta aqui, tum! Minasan, konnichiwa! Irashai mase! Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida, eu sou a Bichi desu! Ging, ging, gira, gira! Yoroshiku onegaishimasu! Seja muito bem-vindos! Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida, mais um vídeo! Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo! Pim! Uhul! Mini fruta! Fruta mini melancia! Preço R$ 5,00! E bora degustar? Hum, será que é gostoso? Hum, bora comigo? Olha essa novidade aqui no Brasil! Ó, tcharam! Uhul! Vamos deliciar! Melancia é É miniatura É igual a melancia grande Só é mini E ela nem tem semente A cor dela é bem vermelhado Vamos saborear Vamos ver se é gostoso Não tem semente Dá mesmo Vamos saborear Nossa Tem bastante polpa A cor dela é bem vermelha intensa Vermelha intensa mesmo É melancia baby Exótica É super doce Possui pouca semente Aqui ó Aqui tem um pouquinho de semente Bem pouquinho Super doce Possui pouca semente Opa Bem vermelha Doce Com alto teor de água É uma delícia Criançada vai amar Pessoal vale a pena Ai que delícia Na minha opinião Vale a pena É cinco reais É muito mais gostoso Que a melancia normal A miniatura é mais saborosa Uau Delícia Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ter notificado E comente abaixo Alguém já experimentou Essa melancia baby Exótica Deixe seus comentários Abaixo do vídeo É muito bom Gostoso Saboroso Olha a novidade Reforçando o canal Da Japinha Cororida Gente Por favorzinho É muito importante Dar um trabalhão A gente não ter reconhecimento É tão triste Se vocês puderem Dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada Né Obrigado No Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.